Você que é aposentado, você que é pensionista, você que recebe BPC, LOAS, sabe aquela aposentadoria que não tem direito ao 13º? Pois é, a Bom Sim vai te emprestar, ainda hoje, até 16 mil reais. Incluso nesse valor, tem um cartão, gente, cheio de benefícios. Quer saber mais? Então não perde tempo, não. Você pode mandar agora mesmo o WhatsApp para o 0800-326-0952 ou apontar a câmera, o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Sabe por quê? É para você que tem saldo do FGTS disponível. Você que é optante do saque aniversário, a Bom Sim consegue também antecipar até 12 parcelas para você. A última novidade que temos para você que é aposentado, pensionista, que possui representante legal, tutor ou então curador, A Bom Sim vai liberar empréstimo para você. O que era bom ficou ainda melhor. Então ligue agora, pode mandar um WhatsApp também, viu? 0800-326-0952. Bom Sim, dinheiro na mão. Gente, vamos agora com o Michel Andrade ao vivo na Central de Polícia.